Tá ficando aí? Vamos lá. Então é o seguinte, a gente vai mostrar aqui como é que deve mobilizar a mão, tem uma lesão por acidente com uma quita. Então tá aguardando a cirurgia, a gente vai colocar uma luva estéreo aqui, pra mobilizar essa região, pra evitar rigidez. Mobilizar com cuidado. Respeitando a dor do paciente, vou tirar aqui, combinei com os enfermeiros, que depois eles vão fazer o curativo. Minha parte aqui é só a mobilização da articulação, pra preservar aqui a função. Ó, tá até bem feito cara, tá muito bem feito aqui ó, tá tudo certinho, entendeu? Eles estavam cuidando bem de mim lá embaixo. Tá muito bem feito. Aí tá agarrado. Tudo bem, isso pra mim não faz muita diferença que eu não vou. Aqui é o seguinte ó, a gente vai trabalhar aqui articulação por articulação. Se eu só conseguir mexer, eu só mexe. Ó, isso, isso aí ó, aqui ó, pra gente até ver o que que tá funcionando, tá vendo ó. Beleza. Tudo bem? Muita dor, não vê se é sofrer não, tá? Pode ir, pode ir. Ó, beleza, aqui tá funcionando ó. Interfalangiana, distal, ó. Flexor profundo do dedo mínimo. Agora aqui ó, vamos ver aqui ó. Mas vê se consegue o movimentamento, seja pouquinho, vai ó. Aqui tá preservado ó, beleza. Aqui tá ok. O movimento, tá? Flexor profundo, tá? Superficial, dedo mínimo. Beleza. Aqui, vamos nesse aqui ó. A pontinha, a pontinha. Isso. Vai mexendo o que der. Ó. Não, mas tá vindo o movimento ó. Ó, tem movimento aqui. Não, tem movimento seu mexendo. Não, aqui ó, ali ó. Aqui ó. Aqui ó. Flexor profundo, aqui tá mantido. Vamos ver agora aqui ó. Ó. Vamos ver aqui ó. Vai. Ó, isso ó. Aqui também tá preservado ó. Tá. Tá preservado. Flexor superficial. Entendeu? É. Do segundo dedo. Ok. Vamos ver aqui nesse aqui ó. Vai. Dobra, vai. Aqui não dobra. Tudo bem. Vamos lá. Não, não vai. Não tem problema. Aqui tá duro, tá doendo. Aqui tá, aqui já tem uma lesão. Tem. Tá, beleza. Mas aqui eu vou, mesmo assim eu vou movimentar devagarinho, tá? Ó. Tranquilo. Nesse aqui. Tá conseguindo pegar aí? Tá. Beleza. Ó. E aqui ó. Ai, ai, ai. Aqui dói. Mas ó, dói, ó. Mas tem movimento, tá vendo? Ó. Ó, tô segurando aqui. Mas dói, né? Tem. Mas tem algum movimento, né? Tá. Isso é importante. Isso. Isso aí. Isso aí. Flexor superficial do terceiro dedo tá funcionando. Eu falei que sou profundo não. Nessa aqui ó. Vai. Vai. Essa aqui tu consegue mexer? Essa aqui ó. Isso. Isso aí ó. Flexor profundo do segundo dedo tá funcionando. Ó. Essa agora aqui ó. Isso. Tá vendo? Ó. Então só. Esse aqui não vai ter lesão nenhuma. Esse aqui vai tá normal. Esse aqui também vai tá normal. Você só tem um comprometimento nesse aqui ó. Nesse aqui ó. Nesse aqui. Que é o flexor profundo do terceiro dedo. Tá? Aqui ó. Aqui tá normal. Ó. Isso. Isso. você pode fechar até o final. Não pode não. Tudo bem. Mas é aos pouquinhos. Mas você pode fechar. Ó. Porque quem faz esse movimento é a metacarpo falangeana. Então você pode fechar ele até o final. Claro que dói. Tá tudo dolorido. Tá? Mas você aos pouquinhos vai até a tua. Quanto mais amplitude você chegar melhor a tua recuperação. Tá bom? Tá bom. Então tá perfeito aqui. Eu vou só deixar aqui que daqui a pouco a enfermeira vai fazer o curativo. Vai fazer o curativo. Vou só passar uma gás aqui. Entendeu? Só pra proteger. Mas a tua recuperação vai ser muito boa. Você não vai ficar com seco não. Você vai voltar o teu trabalho normal. Entendeu? Pode ficar tranquilo. Só a reconstituição não tem problema. Da parte funcional o médico vai fazer essa reconstituição ali. Mas vai ficar tudo bem. Prontinho. Tá bom.